A paz do Senhor Jesus, queridos! Eu quero começar esse vídeo agradecendo as mais de 30 mil curtidas da página. Pra você que tá chegando agora, seja muito bem-vindo. Pra você que já faz parte da nossa página, você sabe que o nosso intuito não é o outro, se não adorar e glorificar o nome do Senhor Jesus e juntos edificarmos a nossa fé. Eu costumo dizer que na minha página não tenho curtidores. Eu tenho amigos com quem eu compartilho a minha vida, o meu ministério, a minha fé. E juntos exaltamos o nome do nosso Deus. Então seja muito bem-vindo e obrigada pela sua presença aqui. Que Deus lhe abençoe poderosamente. E eu quero deixar uma palavra da parte de Deus pro teu coração. Que talvez tenha acordado o aflito, porque não tem sabido esperar o tempo de Deus. A Bíblia diz que Jesus chegou na história de Lázaro para o ressuscitar no quarto dia em que ele já estava morto. Olha só o que é que o Senhor manda te dizer. Quando o Senhor chega no quarto dia na vida de Lázaro, o Senhor estava dizendo, independentemente da situação, das condições, o milagre de Lázaro já estava marcado na agenda de Deus. E o Senhor, ele manda te falar, o teu milagre é só questão de tempo. Ainda que pareça não ter mais jeito, ainda que as pessoas pensem que nada vai acontecer, que nada vai mudar, ainda que você mesmo desacredite que algo novo vai acontecer. Deus está te falando exatamente pro teu coração cansado de esperar. Aprenda a esperar o tempo de Deus, porque o teu milagre é só questão de tempo. Assim como o Senhor chegou no quarto dia na vida de Lázaro para o ressuscitar. Assim como o nosso próprio Senhor Jesus, ao terceiro dia, ressuscitou. A Bíblia nos diz que, no terceiro dia, os discípulos de Jesus estavam tão desanimados, tão desmotivados, que eles decidiram retroceder para a cidade de Emmaus, achando que nada ia acontecer, que nada ia mudar, que tudo havia sido em vão. Mas no domingo pela manhã, depois de três dias, o Senhor Jesus ressuscitou. Apareceu para eles no meio do caminho e mostrou, meus queridos, que o milagre, que a mudança, que a nova história, que a aliança já estava marcada na agenda de Deus. E o milagre, o maior milagre que a humanidade podia provar era só questão de tempo. E o tempo já havia chegado para o povo, porque o nosso Deus já havia ressuscitado. O nosso Jesus já estava vivo depois de passar pela morte de cruz. O Senhor manda te dizer hoje, aprenda a esperar o tempo dele. Para Lázaro, foram quatro dias mortos, até que Jesus chegou para operar milagre. O meu e o teu Jesus passou três dias debaixo da terra, até que ele ressuscitasse no terceiro dia e mostrasse que o milagre de Deus tem tempo determinado para acontecer. Que o milagre do Senhor já está agendado, meu querido, e não existe nada que possa impedir o agir de Deus na tua vida. O teu milagre é só questão de tempo. Espera. Tem tempo para todas as coisas na face da terra, mas o tempo de Deus não vai ser impedido por ninguém para chegar o teu milagre na tua vida. Continua esperando, até parece que morreu, até parece que a tua família desfaleceu nessa história. Até parece que o teu ministério, aleluia, está sendo minguado. Mas Deus manda te dizer, ei, é tempo de milagre, é tempo de ressurreição, é tempo de transformação. Foram quatro dias na vida de Lázaro, três dias na vida de Jesus, mas o tempo do milagre chegou. E Ele manda te dizer, o tempo do teu milagre também chega. Aprenda a esperar em adoração, com fé, com amor e com esperança. E o Senhor, Ele vai fazer maravilhas na tua vida. Te prepara para contar testemunho e dizer quão poderoso é o teu Deus. Guarda esta palavra no teu coração, que o Senhor te abençoe poderosamente. Amém?